Eu sou Deise Ventura, professora do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Eu pergunto qual é a posição do Brasil atualmente sobre o sistema interamericano de proteção aos direitos humanos? Brasil que assumiu diversos compromissos no âmbito regional em relação à proteção dos direitos fundamentais e que agora parece estar alinhado com propostas do Equador, da Venezuela, da Bolívia, algumas gravíssimas, como por exemplo da eliminação da OEA ou da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, outras aparentemente mais leves, como a supressão da competência da Comissão Interamericana para adotar medidas cautelares. O Brasil diz que quer fortalecer a organização dos Estados Americanos e o sistema de proteção dos direitos humanos. Mas será que é mesmo?